Oi, agora já está gravando. A gente voltou aqui com mais um hangout da série Amazônia em Quarentena. Dessa vez a gente vai falar com a Lívia Monteiro, diretamente de Alfenas, Minas Gerais. Lívia, muito obrigada por você topar, participar com a gente aqui dessa série. Já começo registrando mais uma vez o meu agradecimento, né? E registrando também que Lívia é uma grande amiga das antigas do Rio de Janeiro, então não poderia te deixar de fora dessa, né? E queria que você se apresentasse. Se eu for te apresentar, talvez eu vou ficar muito tempo te falando. Então, eu quero falar agora do seu novo momento aí em Alfenas. Ai, gente, olha, quero começar também agradecendo para a Daniela, Dani, Kátia. É um prazer te conhecer virtualmente. Primeiro que eu achei o máximo o projeto, o Núcleo, o Amazônia em Quarentena é um sucesso. Assisti já a Ana, assisti o André e quero continuar acompanhando. Assisti também um professor de letras francês. Foi super interessante. Esqueci o nome dele, Denis, foi ótimo. Bom, eu também estou recentemente aqui no sul de Minas. Eu sou mineira, mas eu sou de uma outra região que é próximo do sul de Minas. Eu sou de Piedade do Rio Grande, que é próximo de São João del Rey. Mas realmente fiz mestrado e doutorado no Rio. Estava há 10 anos lá. E aí, depois do doutorado, comecei a dar aula lá no Rio e fiz o concurso ano passado. E estou aqui pelas bandas do sul de Minas, recentemente. Mas gostando muito do desafio. É novo, né? Então, tudo que é novo gera ansiedade. E aí, vem uma pandemia para ajudar a aumentar a ansiedade. Mas também para ajudar. Foi um momento que eu estava começando vários projetos. Projeto de extensão, projeto de pesquisa. Disciplinas novas, que eu acho que é o que quem está recentemente em uma universidade pública sabe. O desafio que é pensar e construir novas disciplinas, né? E aí, veio essa pausa. E aí, eu estava comentando isso já, que o quanto que o projeto de vocês é importante, porque eu acho que o que a universidade faz bem é reflexão, né? A gente está aqui, nesse Hangout, que vai ser uma conversa. E que eu espero contribuir e conectar com a Amazônia, que eu ainda não conheço. E tenho muita vontade de conhecer. Vou em breve, Dani. Sim, obrigada. Você também é presente academicamente? Eu queria que você falasse sobre a história pública, do Neab, daí também, para a gente ter ensinado, né? Tá. Bom, acho que eu vou começar rapidinho falando um pouco como é que eu chego aqui, né? Eu fiz doutorado na UF, fui companheira e amiga de Dani. Fui orientada pela professora Marta Abreu. E com uma coorientação da professora Ebi Matos. É de lá que a gente sai, né, Dani? Novos incômodos, olhares. E durante a tese eu fiz pesquisa sobre a festa de Congada e Moçambique da minha cidade. A tese deu origem ao documentário que está até aqui atrás, o cartaz do filme. Ele ainda não está disponível na internet, porque a gente tem uma questão de... Além de ele estar inscrito em alguns festivais que exigiram que ele tivesse um tempo fechado, a gente tem a venda dos DVDs, que é toda exclusiva, a renda é toda para os congadeiros de piedade. E está terminando a venda. Os DVDs estão acabando, o que é ótimo. E assim que der esse tempo, a gente vai liberar o filme. Mas, enfim, então eu saí do Rio o ano passado em função do concurso. Estou na Unifal, a minha cadeira aqui é do ensino de história e estágio. E, bom, acho que a gente não deixa as relações étnico-raciais em função do concurso ou da vaga, né, Dani? Eu acho que isso é... Enquanto pesquisadora e me considero uma militante desse campo da educação antirracista, é onde eu tento caminhar e é onde eu estou começando a caminhar aqui na Unifal. Pensar projetos, disciplinas que façam a reflexão e busquem, de fato, uma educação antirracista. Então, assim, eu estou ligada ao NEAB, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que tem a coordenação do professor Natalino Neves, que é um companheiro e um super parceiro. O NEAB tem desde, acho que já tem uns três anos que as cotas raciais aqui na Unifal, elas têm sido cada vez mais batalhadas no nível mais público, né? Então, para além do só cumprir a lei, né? E eu estou recentemente, junto com o colega Walter e a professora Marta Rovai, Walter Lowande e a professora Marta Rovai, no Laboratório de História Pública. E aí a gente está com alguns projetos específicos para o ensino de história e história pública. Então, tem um projeto que ia começar agora e que a gente está definindo os caminhos para ele, se ele vai funcionar de maneira virtual. Então, tem um projeto que é com professores da rede básica pública aqui de Alfenas, relacionando com história da África, material didático e história pública, que tem a coordenação da professora Elayne, a Elayne Ribeiro, que é a professora de História da África aqui. Tem um outro projeto que é um site que chama Remade, que tem a coordenação, que tem, na verdade, o intuito de ligar, de disponibilizar materiais didáticos. Ele já existia, esse projeto, então agora ele está passando para a discussão do... Ele é uma história pública? Como publicizá-lo, né? E tem sido interessante as discussões. E eu estava, junto com o professor Olavo Soares, começando um projeto numa escola que fica em frente à Unifal, o campus-sede, que é uma escola estadual juditiviana, sobre a história da escola, e aí como é que a gente trabalharia com os estudantes do ensino médio a contar a história da escola, utilizando podcast, rádio, ferramentas digitais, mas que fizesse com o público, e aí no caso seriam os estudantes, enfim. Tem outros projetos que eu estou trabalhando, eu estou junto com o professor da geografia num projeto para a construção de um atlas geo-histórico de Alfenas, e aí com a temática racial a fundo. Acho que é isso, por enquanto. Tem mais projetos? Ah, eu estou coordenando... Tem, né? A gente sempre tem. Eu estou coordenando a área de humanas do cursinho popular, também daqui da Unifal, e aí é o cursinho preparatório para o Enem. Só que tudo isso interrompido com essa pandemia que veio, né? Fora as disciplinas, o estágio, e eu estava começando a pesquisa que tem a ver com as festas aqui do Sul de Minas. Muito bom. Isso porque a pandemia fez com que ela parasse um pouco, né? Eu vou passar agora para a Cátia. Obrigada, Lívia. Certo. Então, Lívia, conta um pouquinho para nós como você está percebendo essa questão do isolamento, né? Aí na tua cidade, e sobre essa questão das regras, se tem alguma medida do poder municipal, né? Porque aqui em Rondônia a gente vem mafiando um pouco isso, além da resistência, muitas vezes, de algumas pessoas, né? Tem uma pressão muito grande do empresariado para a reabertura do comércio. Então, conta um pouquinho para nós, né? Como você vem percebendo esse período agora de isolamento social? Bom, aqui em Alfenas, especialmente na cidade, eu tenho percebido que as primeiras semanas foram mais movimentadas que agora. O que eu tenho sentido é que o poder público está atuando mais, apesar das pressões do comércio e da abertura. Mas, assim, a cidade está mais silenciosa do que ela já é, o que eu acho que é um lado positivo, né? Para se pensar. Mas, Minas como um todo, e aí eu tive que ir para a minha cidade para ficar com a minha avó, que é piedade, e aí eu percebi estradas fechadas, por exemplo, trevos de cidades com tratores e uma espécie de guarita para não entrar. Quem entra na cidade, eles estão medindo a febre, pedindo para usar máscara, mas tem cidades que não têm nada. Por exemplo, uma cidade vizinha daqui de Alfenas, que a gente entrou e saiu, estava tudo aberto, o comércio funcionando, e isso é muito complicado, porque a gente sabe que a rede de saúde pública e privada, no interior, aqui eu não vi nenhum hospital de campanha e dificilmente vai ser construído, né? Então, de um lado, eu tenho sentido a cidade mais vazia, por outro, não são todas as cidades que gera, por exemplo, Alfenas é uma cidade polo para a rede de saúde, porque os hospitais aqui são de referência, tanto público quanto privado. Só que as regiões, as cidades pequenas vizinhas, elas vão ter que vir para a causa, assim, não tem respirador nas cidades pequenas, né? Não tem UTI nas cidades pequenas. Então, eu não sei, é isso, o impasse é esse, não adianta nada Alfenas se fechar se a cidade a 40 quilômetros daqui não fechou, né? Porque aí a população de lá vai vir para cá. Eu tenho acompanhado pelas mídias, pelas redes sociais da prefeitura, os boletins, parece que tem três casos confirmados aqui na cidade, mas, assim, com toda a demora do TET, com tudo isso que o Brasil todo está vivendo, e uma cidade vizinha, que é muito menor, acho que é metade dos moradores daqui, tem já sete casos. Então, e lá está aberto. Então, acho que é isso, assim, não adianta. E aí, pensando num nível estadual, o governador não decretou total fechamento, como está em São Paulo e no Rio, e aí cada prefeito é que tem cuidado, né? O que gera essa situação, o que é muito complicado. E a gente aqui ainda tem uma questão que, como o sul de Minas é muito próximo a São Paulo, geograficamente, e o epicentro é São Paulo, da pandemia, então a gente sabe que os casos aqui vão aumentar. Então, a preocupação é grande. É, eu... Quer falar alguma coisa, Cátia? Então, é justamente isso. Aqui em Ariquemes, a gente tinha dois ou três casos confirmados, né? Aí, depois a pressão do empresariado e o prefeito acabou decretando a reabertura do comércio, né? Depois, houve uma confusão danada, o MP interviu, né? Pediu a cassação daquele decreto, eles entraram com o recurso. Só sei que nesse rumo todo aí, entre duas semanas, a gente já está com 30 casos confirmados. 30 casos hoje. Não, até eu levei um susto, porque no último hangout, ela deu notícia de 15... 16, né? Acho que foi desde 16. E, assim, até o final da semana, sexta-feira, sábado, eram 20 e hoje a gente viu certinho que 30. Aí, hoje, meu esposo Fabinho, ele saiu para ir ao mercado, né? Tinha um hospital que tinha uma fila enorme para fazer teste. Pessoas desesperadas já, né? Assim, tentando fazer o teste, porque talvez ela não está sentindo sintomas. Então, o desembargador agora, ele determinou o fechamento, né? Mas, mesmo assim, agora já... Já ampliou esse número, né? E isso é muito ruim, porque desses 30 que estão confirmados, a gente não sabe ao certo quantos são, né? Que estão subnotificados, enfim. É. É, aqui a cidade, o comércio está fechado. Acho que só está funcionando, realmente, aqueles que... De atividades cruciais e básicas. Tem funcionado muito as entregas, né? Assim, os serviços de entrega. E banco, acho que em função também do... Assim, parece que a primeira semana do auxílio, o pagamento, semana passada, o pagamento do auxílio, a caixa econômica ficou mais cheia. É, mas eu não sei, a minha sensação é que, apesar dessa disputa por reabrir comércio, parece que teve uma carreata aqui ontem, mas eu não vi. Eu vi uma professora comentando na rede social dela que teve uma carreata em prol da abertura do comércio, eu não tenho percebido o movimento. Eu também estou em casa, né? Eu falo, a gente tem sentido... Eu moro numa rua muito movimentada, que está muito silenciosa, desde que começou, foi cada vez mais. Eu espero que se mantenha, né? E a gente tem uma questão aqui em Alfenas, que é uma cidade estudantil muito forte, e os estudantes, a grande maioria, tem muitos aqui, mas muitos foram para a casa dos pais, né? Voltaram para as suas casas. O que também é uma preocupação nesse trânsito, né? Então, a suspensão das aulas foi importante também por isso. Porque não só de alunos, mas professores e funcionários em geral, servidores, é muito grande o trânsito entre aqui e principalmente São Paulo. Sim. Aqui, eu vejo mais, né? Porque eu estou sozinha e eu sou eu quem... Eu tenho que ir na rua, eu tenho que ir ao mercado, né? Procuro não ir todos os dias. Eu ainda não consegui aqui em Porto Velho serviço de entrega também, e eu acho que aqui não deve funcionar muito bem. Apesar de que a gente viu, através dos hangouts, que gente bem no interior de Rondônia que está conseguindo entrega, mas aqui... E o mercadinho é bem aqui perto de casa, mas é um mercadinho de bairro. A sensação que eu tenho, assim, desde... A sensação que eu tenho é que cada dia mais por hora com gente na rua. Eu tenho uma sensação completamente ao contrário, sabe? A única coisa que mudou, que eu acho que ficou mais rigoroso, foi o mercado. Ao ponto de um dia eu chegar lá e não poder entrar porque eu estava sem máscara. E aí eu tinha uma máscara, e agora eles colocam álcool na nossa mão quando a gente entra, né? tem esse cuidado, o controle de quantos vão entrar no mercado. É o único lugar aqui. Mas o clima na cidade, basta dizer que aqui teve Corona Feste, fizeram uma festa com esse nome, né? Então, assim, e isso foi muito logo depois do pronunciamento no março do presidente, que ele diz que era para voltar às álcools, né? Então, antes disso, tinha carro na rua que passava, que pedia para as pessoas ficarem em casa. Depois dessa fala do Bolsonaro, acabou o carro, sabe? Então, o clima de abertura aqui é muito forte, né? E o número de casos tem aumentado muito. Mas, assim, eu tenho um tempo da minha rotina para justamente te perguntar da sua rotina aí. como é que tem sido, né? Com coisas de mercado, essas coisas que eram tão simples que passaram a não ser mais, né? É, não, com certeza. Eu acho que a primeira semana foi uma semana de total, eu não posso dizer total, mas de muita paralisa, né? Parou tudo. E aí, isso realmente, eu concordo com você, de aumentar a ida ao mercado, mas de alguma maneira, eu não sei se as informações foram aumentando, e aí eu acho que isso ajuda, né? É porque eu acho que a primeira semana foi uma semana de muito medo, né? E aí as pessoas foram perdendo medo, né? Foi a minha sensação. Mas aqui eu tenho sentido que os serviços essenciais essenciais é que voltaram, e é, por exemplo, a padaria aqui do lado, que estava fechada, ela voltou, mas voltou com aquela infra que entrega o pão lá fora, tem álcool em gel, não pode ter fila, eles estão tentando se organizar. E aí a minha rotina, as minhas primeiras semanas foram muito, muito difíceis, eu acho que para todo mundo, né? Não sou a exceção disso, porque eu tive uma crise de ansiedade, assim, eu falei, me deu medo, me deu todos os sintomas de crise de ansiedade que eu já tive, e de paralisação, né? Assim, e a universidade manteve as atividades de aula virtual, e isso fez com que gerasse mais aflição numa pessoa ansiosa, como eu sou, né? Então, aí, passado as duas primeiras semanas, é que eu consegui me reorganizar e ter uma rotina. Então, assim, minhas duas primeiras semanas foram entregues a medo, muita informação, Twitter direto, televisão, aquele excesso, né? Que eu acho que todo mundo consumiu, e que... Acho que também não era possível não ter, acho que a pessoa que não estava ligada nisso, né? Estava muito fora, e aí eu tive... E aí, depois, eu fui conseguindo, por exemplo, eu nunca fiz exercício físico em casa, nunca, e eu fazia pilates e não estou perdendo, e aí, é uma coisa que realmente me ajudou. E olha aqui, a gente vê essas postagens de, olha, tente criar uma rotina, faça um exercício, né? E realmente, o exercício pra mim foi bom, eu entro no YouTube e acho uma... E pra mim tem que ser aeróbico, e eu arrumei uma corda pra pular, então eu pulo corda. E a dica, e assim, me fez bem, Dani, coisa que eu... E olha que eu não sou uma atleta, não sou atleta, não sou nada. Não tem histórico de atleta, tá ferrado. Tem histórico. Só que isso foi me ajudando, né? Porque aí, isso pra ansiedade é o melhor combate, né? E aí, eu também fui percebendo que voltar a ter uma rotina assim, hoje é sábado, hoje é domingo, que eu fiquei duas semanas completamente sem... sem parâmetro, assim, aquela coisa de você não troca o pijama, realmente é um negócio que não faz bem. E aí, eu fui voltando pra uma rotina de, bom, agora eu vou... o que que eu posso fazer estando aqui da minha casa pra as atividades do trabalho que, de alguma maneira, as aulas pararam e... mas de que maneira eu posso fazer alguma leitura, quais os projetos eu vou conseguir fazer virtualmente, né? E aí, eu conseguir me reequilibrar. eu acho que fora isso tudo, como historiadoras que nós somos e professores de história em geral, a grande preocupação com os ataques à democracia, né? Que é o que a gente já vem falando, não é uma coisa de agora. Dia 17 fez quatro anos da votação lá do impeachment do golpe da Dilma na Câmara, no qual o presidente afirma, né? que o voto foi pra memória do torturador e o quanto que isso já é uma pronta, isso já é uma... o dizer que não quer a democracia, né? E aí, a gente vem assistindo isso muito impactado e também com a sensação de estou analisando, mas também estou vivendo, né? Eu acho que isso a pandemia tem feito com todo mundo, né? Então, tem momentos também que eu vou assistir uma série super água com açúcar. Eu gostei, eu estava na casa da minha avó essa semana que eu fui ficar com ela porque a cuidadora a gente troca e aí a família está se reorganizando porque quem tem idoso em casa sozinho tem que ter um outro lado, né? E aí eu fui ficar com a minha avó e esqueci de levar livro e na minha avó não tem internet. Então, é televisão. não tem internet, hein? Eu tinha meu celular com o iPhone, com a minha rede de dados, mas que não estava pegando bem. E aí essa pausa da conexão com o mundo, assim, também foi importante para esse momento. Eu respondi e-mails do trabalho e aí na casa da minha avó eu abri uma estante e achei o livro do Lima Barreto, o Triste Fim. E eu lia muito tempo atrás, acho que eu li na época do vestibular. E aí foi ótimo, porque aí eu passei a semana com ela lendo, me deliciando com o Policarpo e as ironias dele na Primeira República. Aí eu falei, bom, olha, vamos encontrar caminhos de sobreviver, que seja na literatura, que, assim, eu ainda não consegui produzir nada que faça reflexões maiores. Por exemplo, Lívia, você escreveu um artigo durante a pandemia? eu ainda não escrevi artigo, eu estou absorvendo. E uma coisa que eu fiz e que eu acho que isso vai gerar alguma reflexão acadêmica no sentido estrito aí da palavra, é que durante as duas primeiras semanas que a Unifal, três semanas que a Unifal, que a universidade manteve as aulas remotas, eu comecei a perceber vários colegas da educação básica, pública e privada sentindo os efeitos da pandemia no cotidiano do trabalho. Então, eu ia, assim, aulas virtuais, paralisação da rede, aqui em Minas, o Estado teve uma decisão de voltar a ter aula no Estado, mas o Ministério Público entrou com a ação e aí foi parado, São Paulo parece que está voltando, enfim, toda essa discussão do ensino remoto, ensino à distância, e aí eu pedi para alguns colegas me enviarem depoimentos de como estava sendo a rotina de trabalho com o ensino de história, porque eu queria mandar isso para uma turma, que é a minha turma de laboratório de ensino de história, para eles analisarem, para eles ouvirem, e aí acabou que realmente virou um pequeno, grande podcast, porque ficou grande, porque o pessoal conseguiu, acho que, por um maior depoimento, e aí tem falas da rede pública provada, tanto estadual, municipal, do Rio, Minas e São Paulo. E aí foi muito impactante perceber, por um lado, as angústias dos professores, os que estão parados, angustiados, porque estão parados e precisam, por exemplo, uma amiga minha me mandou o áudio falando, eu sei que quando voltar o trabalho vai ser imenso, não tem a palavra reposição de aula, e professores que estão dando aulas virtuais, como a Letícia, que você conhece, ela me mandou um aula muito, muito importante, porque é outro formato de ensino, e o quanto que a pandemia tem feito a gente discutir desigualdade, porque aí a gente vai tratar de um tema central que é escancarar as desigualdades na educação. Aí eu comecei a ler depois, acompanhar lives, e é isso. Depois vou te dar até uma dica de uma rede que vai ter aí de ensino de história que me passaram aqui, da Marcela Albani, você conhece? Ela é ótima, sim. Ela é tipo a sua, né? Mas vai, Kátia, com você. Sim. Então, LBC, eu ia perguntar justamente isso, o impacto nas relações de trabalho desses docentes, mas você já comentou e a gente também falou com um rapaz aqui do IFRO, de Rondônia, que também eles não tiveram as atividades suspensas, e aí toda aquela rotina, adaptação, enfim, mas essa questão você já tratou. Fala um pouquinho se está vendo, aqui a universidade teve até uma iniciativa, mas eu não sei muito bem como está, por conta desse isolamento a gente acaba perdendo um pouco a dimensão, mas se aí está tendo alguma iniciativa no caso para os trabalhadores em condições de vulnerabilidade ou pessoas como um todo na cidade por meio de movimentos ou ONGs ou da própria universidade, do poder municipal. É, assim, a Unifal está com várias ações, assim, a área da saúde eu não sei dizer ao certo, mas eles estão na ponta, né, então, por exemplo, os cursos de medicina, os alunos de medicina, os professores da medicina me parece que têm feito várias ações, tanto de conscientização, né, os professores da farmácia, enfim, a área da saúde lidando diretamente, né, com o aspecto real da pandemia no sentido de adoecer, né, o adoecimento, mas fisicamente, por exemplo, estruturalmente, a Unifal disponibilizou um dos campos para recebimento, porque aí é onde funciona a área da saúde, então, me parece que lá vai funcionar, não é um hospital de campanha, necessariamente, porque eu acho que não tem a estrutura, mas acho que são as clínicas de reabilitação, enfim, essa foi uma das medidas que eu vi de início que a Unifal teve, e, assim, especialmente lá na nossa área, né, das ciências humanas e da educação, a gente tem feito, a gente tem uma preocupação grande com os estudantes, com a evasão, com o pós-pandemia, a gente já tem começado a pensar sobre isso, mas também com como é que está a saúde mental nossa e dos estudantes, né, então, a gente tem feito algumas reuniões, por exemplo, o CEA do curso de história está com uma ação sobre, bom, se você está com algum problema, vamos conversar para a gente pensar alternativas e questões, mesmo que seja disso aqui que a gente está fazendo, né, que é um bate-papo que você bota para fora e faz bem, fala como você está sentindo, até questões financeiras e reais dessa crise econômica que tem vindo assolando, né, então, por exemplo, tem um grupo de professores que está com ações de recolhimento de livro e de cesta básica, então, tem um monte de ação acontecendo e agora, até tive uma reunião mais cedo com o pessoal da extensão, a gente vai fazer um circuito cultural da Unifal, aí a ideia é para tentar buscar formas de uma possível relaxar, com muitas aspas, né, porque a gente está e buscar um relaxamento nesse período seria até difícil, né, mas a gente tem feito, pensado, alguma exposição de foto virtual, isso tudo a gente está começando a construir, até porque a gente não sabe quando volta, né, acho que essa também é uma das grandes agonias, né, e como vai ser esse retorno, mas, assim, as redes sociais da universidade, eu gosto muito, por exemplo, o perfil do Instagram da universidade é ótimo, tem uma super comunicação e atinge o público universitário, então, pensando a universidade dentro, e a universidade tem uma rádio que é muito ouvida na cidade, que tem feito, desde, olha, você pode limpar sua casa com água sanitária, ensina, né, o papel do, o que que eu posso, eu não sabia a quantidade de água sanitária que você põe para desinfetar, né, então, o acesso à informação, à circulação, e uma das questões que eu tenho conversado com o Walter lá no Laboratório História Pública, que eu acho que essa é uma demanda que todos os professores de história vão ter que começar a pensar, é como que a gente discute fake news, né, que é um problema nosso também, né, Dani, assim, a gente não tem uma milícia digital ainda, porque eu acho que a gente vai ter que fazer uma milícia digital para combater fake news, mas a gente vai ter que encontrar caminhos com os nossos estudantes da graduação, porque são eles que vão estar na escola pública e privada daqui a um tempo, na discussão da verdade, né, assim, do que está sendo posto, eu acho que é um das grandes, é um dos eixos também que a pandemia tem nos trazido, né, a falta de informação e o que as fake news têm provocado, porque são várias, né, gente, são várias. Você viu que o Facebook agora está com, eu não sei se isso é verdade, agora eu vou perguntar, também não sei se isso é verdade, mas parece que para cada vez que você acertar, acessar uma fake news, ele vai informar, né, já é uma ferramenta. e eu acho que a gente tem que, o historiador tem que, nós, né, como professores, historiadores, temos que entrar nessa linha de frente, sim, porque muito dessa rede, né, de, de, esse mundo virtual, de, 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 de ideias, né, de como que ele foi dominado pelas fake news, e por uma visão mais conservadora, de modo geral, foi também por uma grande resistência, né, nossa, de, de, de não discutir essas questões todas em espaços digitais, né, de ocupar, esse povo está ocupando as redes sociais há muito tempo, e a gente ainda tem uma, uma resistência em ocupar, né, então tem que ocupar, sim, tem que ocupar o YouTube, tem que ocupar, né, o Facebook, tem que ocupar o Instagram, a gente tem que ir atrás dos alunos e ir disputando com eles também e divulgando o conhecimento, né, eu não, eu acho que ainda tem uma grande, uma grande resistência por parte de muitos professores de achar que isso seria menos importante, mas não é, né, então, e a gente tem uma, e a gente sabe que nessa luta, a gente sai perdendo, que a gente não tem tanto acesso a, né, a material para produzir conteúdo da forma como vem, como é produzido por aí, né, a gente está fazendo os hangouts aqui e está calor e é o ventilador e eu não posso comprar nenhuma luz para colocar aqui e a luz aqui de casa é amarela, mas é o jeito que a gente tem de fazer, a gente tem que lutar com as armas que tem, né, então, muito importante a sua fala e, assim, pensar nessa rede daí que você falou de circuito cultural, isso é maravilhoso, sabe, assim, continuar pensando, né, as pessoas acham que a gente não está em sala de aula e que a gente não está trabalhando, mas não é verdade. É, a gente está buscando de uma maneira dentro da nossa casa e com todo o emocional, né, com medo, com ansiedade, preocupada com a minha avó, a gente está, a minha irmã que trabalha na área da saúde, mas ao mesmo tempo a gente pensar o quanto que nós, professores de história, precisamos realmente entender que a democratização de conhecimento passa pela universidade e por essa, a gente precisa enfrentar, de alguma maneira, a fake news é um problema de historiador também, assim, a gente vai resolver? Não, sozinho a gente não vai resolver, porque a capa de herói a gente já tirou, né, Dani? não dá para a gente resolver tudo, mas se todos, por exemplo, pensam um currículo de qualquer curso numa universidade que pense o combate às fake news, nesse momento é fundamental, assim como o quanto que esse tempo presente que a gente está vivendo, ele é possível, e aí eu não quero dizer que é possível tirar coisas boas, porque eu não vi nada bom ainda, nada, assim, não tem nada me agradando, eu quero, mas pensar o quanto que isso vai nos afetar para o ensino de história, então, não só para a área da história da ciência, né, mas pensar formação docente, trabalho docente que está totalmente adoecido, precarizado, porque o que tem acontecido é isso, o ensino à distância na educação básica é, para mim, uma aberração, não tem outro nome, eu não acredito, não acho possível, acho que é desigual, a mesma coisa, manter a data do Enem, é dizer que, olha, vamos ser desiguais, então, bota a data do Enem na mesma data, mantém, então, assim, e aí, eu acho que é defender também a universidade pública como um espaço que a gente está aqui construindo, né, e tentando fazer essa divulgação, por isso que o projeto Amazônia em Quarentena é tão importante, assim, estamos na busca, na busca contínua, eu ainda tenho esperança, e a gente sabe que o pós-pandemia as incertezas são grandes, né, eu estava lembrando, lembra um autor, Dani, eu não vou citar, não, porque senão vai ficar muito coisa, mas, algum autor que a gente leu lá na UFRJ, das incertezas, acho que é o Bar, aquele antropólogo, e aí, assim, ele fala isso, né, o homem movido por incertezas, e eu acho que a gente está nesse momento, a gente não tem ideia de como vai ser o retorno, eu que estou trabalhando especialmente com o estágio, eu tenho 11 escolas aqui em Alfenas com estagiários, então, a primeira coisa que eu vou, né, assim, eu preciso que os meus estagiários estejam prontos para voltar, mas que vão chegar numa escola que não é a mesma que eles deixaram, né, isso é um impacto imenso, não vai, não dá mais para falar, não, mas vai voltar e, não, vai voltar, não vai voltar normal, não vai voltar, é, quando essa ficha caiu em mim, eu me desesperei bastante, né, e foram os epidemiologistas, né, os biólogos que primeiro falaram isso, não, aquele mundo acabou, agora é outro mundo, né, isso aí, para mim, assim, eu ferrou, meu Deus, sabe, fiquei muito mal mesmo, mas depois a gente vai entendendo que acabou mesmo, acabou, a gente tem que repensar tudo, né, e aí nós, da história, e aí eu falo da área do ensino, é pensar como é que a gente vai contar essa história, né, como é que a Segunda Guerra Mundial lidou com a educação, né, como é que a gente pensar os momentos de pausa que o século XX, né, teve, e pensar que esse excesso de, de, na verdade, o EAD não é um problema, o problema é achar que o EAD vai resolver uma situação, é, que é, que é de pausa, né, e de crise do capitalismo, né, então, em cima de história, fake news, crise do capitalismo, o meu curso mudou, o meu curso de literatura não tinha nada disso, nada, mudou tudo, Dani, mudou tudo, e aí eles na escola, imagina, era o primeiro estágio, era a turma do estágio 1, eles estavam com a discussão de cultura escolar, cultura escolar, bom, isso aí vai ficar para depois, é importante, mas eu vou ter que, junto com os estagiários, pensar alternativas de acolhimento, porque todos os estagiários estão em escolas públicas, periféricas daqui, e aí a gente sabe que o problema vai ser maior, né, é que vai ser o que mais. Kátia, com você? Sim, olha, é justo, novamente, é justo isso que eu ia perguntar para a Lívia também, porque, além disso tudo, né, Lívia, que já é muito pesado o nosso emocional, a preocupação com a gente, com a família, ainda mais quando está distante, já é uma sobrecarga emocional muito grande, né, muito forte, e aí, diante disso tudo, a gente tem todo esse contexto que a gente está vivendo de negação, né, de negação da ciência, de negação da ditadura, que é, ontem mesmo eu estava refletindo um pouco, a negação da ditadura é a negação da própria história, da própria, da própria disciplina de história, porque ela se constitui, ali, ela retorna com as suas características, justamente no período da redemocratização, né, Então, a minha pergunta, ela ia bem nessa direção, que você já comentou um pouquinho, quais as nossas expectativas, né, e aí acaba, vai ficar só como um comentário, que você já, já encaminhou a questão, mas é um pouco para falar um pouco dessas angústias também, né, quais as expectativas que a gente pode ter depois dessa pandemia, né, a gente está nesse contexto aí de incertezas quanto a tudo, né, e trazer esses registros sobre o tempo presente, acho que já é um caminho e ajuda um pouco a gente a pensar depois um pouco sobre isso, né, então, se tiver mais alguma coisa para comentar, assim, nesse sentido. É, eu acho que é, é, assim, a gente está lidando hoje com esse excesso de informação, excesso de fake news, e eu acho que aí, aí eu vou defender o lado do ensino e da escola e de onde eu estou trabalhando mais, né, especialmente, que aí eu acho que, por um lado, como vários especialistas já disseram, nunca, nunca se discutiu e nunca, nunca se teve tão, nunca se deu tanta importância para a escola, como agora, né, assim, a falta da escola, quando você perde, aí você sente falta, mas de qualquer maneira é pensar que, dentro da escola, o que que a gente vai conseguir resolver, dentro da disciplina história, né, porque aí a gente vai ter que ver os sujeitos que estão voltando da pandemia, os que sobreviveram, porque a gente está falando de morte, né, gente? Morte mesmo, a gente sabe que cada vez mais próximo de nós tem notícias de morte e é dentro do ambiente escolar que a gente vai receber, enquanto professores, nós vamos receber os nossos alunos da graduação e os professores da rede básica vão receber tanto os alunos do ensino médio, crianças, né, e o fundamental como um todo. E aí eu acho que a gente vai precisar, porque aí a loucura vai ser, o que eu estou imaginando é aquela loucura de cumprir as 800 horas porque os 200 dias letivos foram flexibilizados, parece que vai sair uma regulamentação dessa carga horária e tal, mas enfim, a gente vai ter uma situação em São Paulo diferente de Rondônia, diferente de Minas, a rede pública de um jeito, a privada de outro, a escola municipal diferente do Estado e isso só vai fazer com que a gente se afete mais, né, no sentido de preocupações. Nesse sentido, a gente não tem direcionamento via Ministério da Educação, pelo contrário, a gente está mais perdido ainda, né, então vai ter que ser a busca entre o sentido comunitário da escola, né, porque, assim, é óbvio que eu entendo que pais e mães estão aflitos porque os filhos estão sem aprender, mas, por outro lado, esse retorno é para repensar, aprender o quê, né, porque se for para voltar da pandemia sem discutir o que eu disse de fake news e crise do capitalismo, e para o Brasil, esse ataque à democracia, a gente não não serviu para nada, né, eu acho que é isso, como é que a gente pode, de alguma maneira, pensar que o ensino de história é um dos caminhos que você pode construir, que você buscar essas autonomias, esses caminhos, porque, senão, gente, a gente vai voltar, sabe para qual conteúdo? Qualquer que seja, então, ah, vamos voltar lá para o Egito Antigo, né, que está naquela discussão, então, não, a gente precisa utilizar isso que a gente está vivendo agora, que é o tempo presente, para acionar, né, o estudo do passado, sem ser anacrônico, ninguém está ensinando, eu sempre falo isso para os alunos, não é anacronismo, nós não estamos estudando o passado pelo passado, né, mas, esse é o momento, agora, é, vai dar trabalho. É, você conseguiu fazer uma coisa que eu estava tentando, pensando, 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 mas eu não conseguia reconstruir esse raciocínio, né, a pessoa está lá, agora, discutindo ensino de história, já fazendo isso de forma mais constante, né, e conseguiu colocar a minha agonia, que era, como que a gente volta para os conteúdos do nada, gente, tipo, vamos voltar agora para o conteúdo, aí as pessoas falavam assim para mim, não, mas é que a gente também não pode só ficar falando de pandemia, não, eu sei que a gente não pode ficar só falando de pandemia, tem que fazer outras coisas, não precisa, eu acho que eu exagerei, eu, por exemplo, sempre mantive uma rotina de leitura, eu gosto muito de literatura, né, peguei pesado, quando eu fui ler o ensaio sobre a cegueira, eu estou, eu estou, não era o momento, mas eu estou presa ali, ele está olhando ali para mim, eu não consigo terminar, então, não era o momento, era para eu ter lido mais light, né, mas eu quis, achei que eu fosse encarar, então, assim, ninguém precisa ficar, né, claro, mergulhar totalmente, e eu acho que faz mal, eu estou há dois dias sem a televisão ligada, mas a Lívia colocou isso de uma forma que me esclareceu tudo, é, como que a gente vai, sabe, se ignorar a pandemia, não adiantou nada, assim, quer dizer, não tem nada de bom nisso, já não tem nada de bom nisso, mas, e aí, não se fala nisso, assim, como que vai mudar o conteúdo, vai mudar a forma de ver, e é isso que o historiador trabalha, né, a gente, o passado não está lá congelado, a gente vai, a gente olha para ele, de acordo com o que a gente está vivendo aqui, coloca as questões, então, como que a gente vai ignorar que o mundo está vivendo isso, porque não vai acabar de dia para noite, então, acho que, Lívia, você me ajudou muito, porque eu tinha um peso de mim, assim, porque eu ficava, aí tinha gente que falava, não, mas você também quer falar só de pandemia, aí eu ficava, não, eu não quero só falar de pandemia, mas como é que a gente vai ignorar, sabe, como é que eu vou voltar para uma sala de aula, no meu curso de história pública, aí é fácil, mas como que eu volto para o meu curso, né, vai me dar todos os instrumentos, de história do Brasil, colônia, e volto lá com o conteúdo, como se nada tivesse acontecido, então, eu acho que era essa a minha agonia, e você me mostrou que eu não estava pensando nada, de longe da curva, né. É, e eu acho que eles, assim, eu acho que serve, de um lado, como estratégia pedagógica, didática, do tipo, bom, vamos estudar as epidemias e doenças no Brasil colônia, tá, vamos, porque isso vai acionar, a gente está aqui, outros dias eu recebo alguma reportagem, vejo alguma coisa na rede social, sobre a história da febre amarela, a história da revolta vacina, enfim, então, tem o lado de, isso é um gatilho, né, isso é, você aprende e tal, mas, por outro lado, isso não é, não necessariamente, é, o que eu penso, assim, eu acho que é interessante, é válido, acho que, como eu disse para a Dani antes, eu acho que historiadores da ciência, cada vez mais a gente precisa deles, precisamos dos conhecimentos, por exemplo, eu tenho grandes amigos da história da ciência na Fiocruz, com quem eu tenho conversado, e que ajuda muito, né, a entender o que que é esse momento de pandemia que a gente está vivendo, na história da ciência, e, por outro lado, na reflexão daquilo que é a sala de aula, porque, se você voltar da aula, e aí, eu estou falando para tanto nós da graduação, quanto uma professora da rede básica, de Juiz de Fora, que me relatou no áudio que ela me mandou, que a escola dela, que ela é professora na EJA, né, de jovens e adultos, e ela, a escola dela está, virou um abrigo para morador, para pessoas em situação de rua, e aí, quando ela voltar, isso, isso que, né, o que se passou na escola, não conta, né, assim, esses sujeitos atravessados na escola, é que eu acho que a gente vai precisar, porque aí o sentido comunitário, que a gente precisa resgatar, porque não há capitalismo que destrua aquilo que a gente quer, enquanto sociedade, e que está perdido, né, as carreatas da morte que estão aí, elas são horrorosas, elas são, para mim, a carreata da morte, mas elas ainda estão, elas não são maioria, elas não são maioria, né, a gente ainda tem que acreditar no diálogo, naquilo que, o que que isso veio nos trazer de, de conhecimento, de, enfim, de reflexão, então, eu acho que tem os dois lados, enquanto estratégia pedagógica, mas também, enquanto formas de ver o mundo dentro da sala de aula, que é, eu preciso enxergar que aquele meu aluno, que trancou, ou que ele está com algum problema, quem é esse aluno, e que educação não é mercadoria, enfim, trabalho, tudo isso está na conta. E que perdeu, às vezes, gente, né, que perdeu familiares, passou por experiência de morte, Adorei. Cássia, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que só agradecer mesmo a Lívia. Eu tenho uma última questão, que eu não posso deixar, pedir para a Lívia comentar, a Lívia, bom, começou falando do filme, inclusive, Lívia, dos grilhões aos guizos, que é fruto do, do, da tese dela de doutorado, que foi sobre a, Congada de Piedade, Piedade do Rio Grande, não é isso? Isso. É, né, então, e o, e aí, eu vou só lembrar, porque quando eu cheguei em Rolim de Moura, Lívia, eu fiz, uma das minhas ideias, né, era fazer um circuito de, era fazer circuitos de cinemas, né, de filmes, cineclube, né, e lá eu só tive a oportunidade de fazer uma primeira edição, e a primeira edição foi com os filmes do Laboy, aquela caixinha, né, e a Kátia não conhecia, eu dei uma caixinha de presente para ela, e aí, só para, para, para contextualizar a Kátia, é, a Lívia também era do Laboy, e o filme do, é bem na linha daquilo que você viu, né, eu tenho, é bem no perfil do, né, daquilo que a gente aprendia a fazer lá, né, e, e é maravilhoso, né, e eu queria que você deixasse, se puder, quem tiver interessado em entrar em contato com você, para conseguir também, é, comprar, você falou que já está acabando o que vocês fizeram, né, mas, a gente não tem aqui como deixar no subtítulo, igual você vê, então, você deixa aí o registro de como, que faz para conseguir, e queria, e lembrei, né, logo que eu pensei em falar com você, né, eu lembrei, primeiro lembrei do 17 de abril, e acabei esquecendo de falar, de 2016, que era seu aniversário, e a gente se encontrou naquele dia triste, todo mundo chorando, foi, e ela toda, ah, é o meu aniversário, e a gente, a gente não queria estar triste, ela, e a gente estava, né, o professor Álvaro Nascimento, Giovana, eu, a gente se encontrando na Lapa, num momento super triste, e, e assim, quatro anos depois, né, a gente saiu do Rio, muita coisa aconteceu, coisas boas para a gente, mas ao mesmo tempo, dentro de um, de um, de um cenário nacional muito triste, né, que aquilo só piorou, né, piorou tudo, e, mas quando eu pensei agora em falar com você, né, eu lembrei também de que maio está chegando, e a época das congadas, eu tinha muito guardado a data do 24, eu não sei porquê, acho que em algum momento foi 24 de maio, e eu acabei guardando, e queria que você falasse, como é que, como é que eles estão encarando esse momento da pandemia, né, da posição, como que vão festejar, né, como que isso, como que essa questão está surgindo para eles, essa é a minha última questão, né, porque eu, e aí depois não, depois eu agradeço, mas primeiro eu quero que você fale, pode falar à vontade, porque, não, 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 ninguém melhor do que a Lívia para contar para a gente como é que está a congada. É, então, vou falar antes do filme, porque se não esqueço, é, o filme, a gente tem uma página no Facebook, que chama Dos Grilhões ao Riso, e aí nessa página tem as informações de como, pode, como são as vendas, na verdade, sou eu que geralmente respondo, a Natália, a Natália é a diretora, ela até é de Tocantins, e ela e Renato, os grupos parceiros, né, do audiovisual, eles têm uma produtora, que é a NARRI, é, e aí a gente envia pelo correio, o DVD custa 20 reais, e toda, esse dinheiro está depositado numa conta, numa poupança, e aí, assim, quando terminar a venda, possivelmente o dinheiro vai ser usado, possivelmente não, vai ser usado para reforma e ampliação da sede, dos congadeiros, na verdade, reforma não, é porque eles começaram a obra, a obra parou, aí tem que reformar o que parou, é, e aí esse dinheiro está sendo bem guardado para isso, o que é ótimo, foi uma dimensão, porque, imagina, eu, eu, como Daniela, eu aprendi a, o trabalho do historiador público lá na Pó, e aí, o filme, eu não tinha dimensão, de que ele teria esse retorno financeiro para a comunidade, e aí, quando a gente conseguiu os DVDs, a gravação e a possibilidade de venda, uma parte foi doada, e uma parte de venda, foi ótimo, porque isso gera, de alguma maneira, paga, custeia coisas para os próprios congadeiros, né, então, a página é dos grilhões aos guizos no Facebook, e aí, sobre as festas, como eu disse, eu fiquei duas semanas ansiosa, medo, e a minha sensação é que eu tive um apagão mesmo, e que agora eu estou retomando, assim, e aí, eu me dei conta, semana passada, que eu tinha feito uma agenda, gente, de festa, que eu ia conhecer aqui no sul de Minas, que, Dani, você não tem ideia, o sul de Minas tem muita congada, e eu estava, e eu não conheço, porque a minha região é outra, e aí eu conheço outras congadas, e aqui, uma das linhas de pesquisa que eu estou começando, é pesquisar, relacionar, pensar com os congadeiros do sul de Minas, e aí tinha, exatamente, dia 15 eu ia para a Lambari, dia 20, dia 13 tinha em Poços de Caldas, eu escrevi, no meu, assim, anotei, e aí tinha festa aqui no sul de Minas, maio, junho e julho, três meses de festa, e eu ainda comentei com o Denilson, meu companheiro, eu falei, olha, maio, junho e julho, a gente está por conta de festa de congada na região toda, tem Silvianópolis, Machado, enfim, e aí, eu estou participando de um grupo no WhatsApp, porque aí a congada de piedade, especialmente, está em processo de troca de diretoria, e eles me chamaram para compor a chapa, eu aceitei, e aí a gente estava no processo de eleição, enfim, e aí teve que parar, e aí a gente está conversando sobre como vai ser a festa de maio. Na impiedade, especificamente, que é onde eu tenho contato muito maior, na sexta-feira da Semana Santa, na sexta-feira dos católicos, a sexta-feira da Paixão, é o dia que eles anunciam a data da festa, e eles falam, senhor morto para dentro, senhora do Rosário para fora, porque é o dia que Jesus morre, e aí é o dia que você tira a nossa senhora do Rosário, e aí esse reinado fica aberto até a festa, que geralmente é no último fim de semana do mês de maio. Então, esse ano ia ser, acho que 29 e 30, era uma data assim. E aí não foi anunciado oficialmente ainda, mas há uma conversa de tentar fazer a festa em outubro, que é o dia de Nossa Senhora do Rosário, que é o 7 de outubro, e que tem muita festa de congada em outubro aqui em Minas, várias. De maio ao outubro é que é o calendário, mas tem em janeiro, em ouro preto, enfim, porque também tem as folias de reis, e aí é... Bom, o calendário de festa é grande, né? Mas, especialmente em impiedade, está tendo a conversa, ainda não é oficial, de transferir a festa de maio para outubro. Já foi em outubro, no passado, a festa acontecia em outubro, mas por conta da chuva, a cidade não tinha calçamento, eles passaram para maio. E também tem a ver, porque já foi no 13 de maio, depois que passou para o final do mês. Então, a gente está com a expectativa de que em outubro a gente não tenha pandemia, possa ter aglomeração mínima, porque a festa é uma festa popular, que tem muita aglomeração. Mas o que tem me chamado a atenção nas falas dos congadeiros é a relação com o tempo, porque não é uma relação com o tempo cronológico, que a gente sabe, é uma outra relação com o tempo. Então, a conversa não é muito assim, como a gente vai repor, né? Sabe, essa coisa bem mecânica que o tempo faz com a gente. Mas é como eles vão continuar conectados com uma ancestralidade sem a festa. E não tem ainda uma resposta, né? Assim, é claro que eu fiquei pensando, né? Como é que as mídias digitais ajudariam nesse momento? Não sei, porque tem muitos rituais que são fechados. E tem toda uma preocupação em qual é o aprendizado dessa festa. Então, também eu acho que os congadeiros, na sabedoria que eles têm, eu acho que eles vão dar uma resposta possível para esse sofrimento. porque também pensei nisso, Dani, o quanto a gente estudou dos escravizados e as dores, isso, para esse momento agora, eu não estou comparando, não é nada disso, não é comparação. Mas eu acho que a gente, o que eu mais aprendo com os congadeiros é encontrar caminhos de resistência em meio à dor, né? As buscas deles, os passos, e a festa, ela tem um papel central de encontro, assim, o encontro para matar a saudade, para lembrar dos antigos, para rezar, para festejar, e é a primeira vez que não vai ter. Todos estão sofrendo com isso, assim, dá para perceber pelas falas, né? O quanto isso é sofrido. E eu te confesso que falar disso eu estou engasgada, eu engasgo. Ah, eu estou aqui com o engasgo. É, eu falei que eu não consigo escrever. Mas, ao mesmo tempo, ensina tão sobre tempo, né? Sobre lidar com o tempo, né? É, e é um tempo que, assim, fazer essa interrupção do tempo numa festa que tem todas as relações com o passado africano, e dos escravizados e ex-escravizados, eu acho que... Eu acho que eles vão encontrar uma resposta, porque conhecendo os congadeiros e a sabedoria deles, de alguma maneira de fazer, se fazer presente, porque também é isso, é importante para a festa, assim. A cada ano que passa, viver aquele momento é fundamental para continuar. A Marta, quando foi na festa, falou isso. Falou, é fundamental que seja... Porque a Marta falou que é uma rave, né? Você sabe que a Marta foi e falou que é uma rave de cultura popular. A festa, Kátia, ela começa às 10 da manhã, oficialmente, com os rituais da manhã, 9, 10 da manhã, e só para às 4 da manhã. Então, você dorme, acorda e vive a festa 3 dias. E aí a Marta foi e falou, gente, isso é uma rave. Foi ótima a fala, porque... E aí é importante isso também. Essas conexões que, tanto com o sagrado, que é o que eles acreditam, mas com as relações humanas. Então, hoje, assim, se fosse... Por exemplo, a última coisa que eu vou comentar, mas na greve dos caminhoneiros, em 2018, 2018, a greve dos caminhoneiros foi nesse período de pré-festa, lembra? Acho que foi o mês de maio todo. E aí a festa estava marcada, já. E aí eles tinham marcado a festa para o... Assim, dia 31 de maio, dava numa quinta-feira. Primeiro de junho, era feriado de Corpus Christi. Então, eles marcaram nessa data para as pessoas conseguirem ir. Porque tem muito congadeiro de fora, de verdade, tem a gente que mora fora e tal. E aí, eu lembro, Dani, que eu fiquei durante a semana... A semana da pré, né? Que antecede a festa, eu liguei para o presidente. Mário, eu chamo a Mário. Mário, olha só. Como que vai ter a festa? Está parado. A gente não chega aí. Estava tudo parado. Foi no... Assim, no auge da greve. E aí, ele me respondia assim... Lívia, a festa vai acontecer. De uma maneira muito tranquila. E eu desesperada. E aí, eu fui apelando, né? O lado branco... A gente tenta sair da branquitude. Aí, eu fui apelando. Eu falei... Mário, não vai ter comida. Como que vocês vão fazer uma festa sem comida? Aí, ele falou... Como assim não vai ter comida? A gente já matou o boi. O porco já está assando. Eu falei... Mas não vai ter pão na padaria. Porque não tinha farinha para chegar em piedade. Aí, ele falou... A gente assa broa. Lívia... Tudo ele me dava respostas, Dani. E aí, teve um momento que eu falei... Mas não vai ter gás. Como é que a gente... Como é que vai ter... A comida na festa serve mais de mil pessoas. Aí, eu falei... Mário, não vai ter gás. Ele falou... A gente faz na lenha. Aí, nesse momento, eu falei... Gente, que pergunta é essa que eu estou fazendo? Essa é uma preocupação minha... Estou onde? E eu falava assim... Mário... Mas... Porque... Enfim... Eles contratam show, banda... Né? Tem uma estrutura... As flores... Tem... Enfeita a igreja... E aí, ele... Tudo ele me respondia. Mas... Está tudo certo, Lívia. E aí, no final, ele perdeu a paciência comigo... Na brincadeira... Mas perdeu... E falou assim... O Rosário foi aberto... Ele precisa ser fechado. Pode ter três pessoas... Pode ter cinco mil. Nós vamos fazer isso de alguma maneira. E me impactou... Quinta-feira, a gasolina voltou, gente. Quinta. Sexta-feira, as filas, né? E o último caso foi... A rainha mora em São Paulo, né? A rainha Conga de Piedade é funcionária do fórum em São Paulo. E aí, eu... Minha última coisa com o Mário foi falar... Mário, mas a rainha não vai. E ele falou... Ela vem. A gente vai buscar ela. Vai dar um jeito. E a festa aconteceu. E... Como na região de Piedade... Tinha várias festas marcadas. E todas foram canceladas. A festa de maio foi assim... Lotada. Um sucesso. Não faltou nada. Funcionou tudo perfeitamente. E foi um dos aprendizados, assim... Mais significativos... De como a gente... Nesse mundo ocidentalizado, capitalista... Né? Branco. Tenta enquadrar coisas que estão fora. Então, eles estão... Eles estão me respondendo. Ele ainda não começou a me responder dessa maneira de... A gente vai arrumar lenha? Mas em breve... Eu acho que a lenha. Não, porque você também já aprendeu que o tempo... A gente aprende que o tempo é diferente... Mas por mais que isso... A gente saiba que o tempo é diferente... Quando chega a situação... Eu te entendo perfeitamente. A gente custa... A entender esse tempo. A gente sabe que o tempo... A gente lê pra caramba. O tempo. Muito bem. E quando chega na hora? Tu quer o gás. E a solução é outra. Então, eu acho que você encerrar falando disso... Enche a gente de esperança. Enche a gente de esperança. Porque é isso, né? Então, os... O tempo não é mais nosso. Não. E que a gente possa... É. E que a gente possa usar esse momento como forma de aprendizado. Naquilo que faz sentido, né? Pra cada um. Não é só mudar de vida. Forma de consumo. Não é só isso. Mas com quem você está se relacionando no sentido até... De aprendizado e troca, né? Acho que é por aí, assim. Eu também sou muito uma pessoa que rezo. Eu rezo, Dani. Fiquei com a minha avó lá rezando. Então, eu... É encontrar maneiras aí da gente acreditar. Mesmo que as circunstâncias sejam pesadas. Porque tá. Lívia, muito obrigada. Foi linda a conversa com você. Eu me emocionei em vários momentos. Porque eu sou super sensível canceriana. E eu estou mais ainda aflorada. Mas me emocionei em vários momentos. Porque é muita coisa que você fala, né? Assim, a gente que tem uma... Que a gente que acompanha, né? Essas leituras de resistência. De diversos momentos que... As pessoas tinham que reinventar mecanismos pra sobreviver. E como que... Isso parece que era tão distante da gente, né? Então, como que coloca agora um momento em que a gente tem que enfrentar isso de qualquer forma, né? Então, não que a vida tenha sido fácil o tempo todo com a gente. Mas é que agora tá todo mundo tendo que pensar a gente, né? E arrumar o seu jeito, as suas formas de passar por isso. Aqui, por exemplo, além do trabalho de construção do acervo, né? Ver a Cássia todo dia e conversar com um amigo que tem me ajudado bastante. Então, eu só te agradeço. Muito obrigada mesmo. Fique muito bem por aí, né? E a gente vai ter aquela festa que você sonhou, sim. Tá? Ótimo. Não, eu só quero... E Kátia também, Cláudia. A minha despedida do Rio foi lá na Portela. Então, agora, quando passar a pandemia, eu quero todos os sambas. Eu quero ir pra Pedra do Sal. É assim, a gente precisa de um samba. É isso que a gente precisa. Eu tô acompanhando a Tereza Cristina nas lives. E é uma delícia, porque o samba é de onde a gente busca caminhos. E sem deixar de lembrar que, na universidade, a gente vai precisar discutir, pensar tudo que eu já falei. E, além disso, as questões raciais, né, Dani? A gente já sabe que o que vem por aí não vai ser fácil. Não vai ser. Nós, principalmente, não falecer. É. Muito obrigada. Kátia, quer falar alguma coisa? Sim, só agradecer à Lívia, né? Que foi muito boa mesmo a conversa. Enriquece muito o conhecimento da gente. E, pra além disso, né, o momento aí de estar compartilhando esse momento, essas angústias todas, né? E falar que, na época, quando eu fiz o doutorado, talvez até você conheça ele. Eu fiz o doutorado com um colega lá de Uberlândia. Que ele, além de ser congadeiro, ele é também... Ele fez a tese dele em cima do congado na Uberlândia. É o Jeremias Brasileiro. Sim, eu conheço a obra. Ele é ótimo, né? Então, só isso mesmo. E, no mais, eu te agradecer, né? Porque foi muito boa mesmo. E te convidar, Lívia. Que aqui, depois da pandemia... A Kátia, eu acho que já foi... Tem na... Bom, agora eu não sei como é que ficou, porque pegou fogo, né? Mas, em Costa Marques, atravessando para a Bolívia, tem o Divino Espírito Santo. Ficando Brasil e Bolívia. Que bacana! Você já falou isso pra lá? Ela sabia já, da nada. E eu não fiz ainda, né? Talvez eu esteja aqui esperando o momento adequado e a sua presença. Vamos fazer junto. Vamos, vamos. É, eu falei que... Acho que depois da pandemia e depois que liberar voo, viagem, a gente vai estar tudo assim, né? Desesperadas. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente não vai parar de gravar, mas não precisam desligar, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.